Vamos procurar um pé de saúde que tá com medo aqui Aqui ó, não tem um que tá com medo Não tem pra achar lagarto, só cutucar aqui ó Aqui ó, tem uma pequenininha Vê se tem mais Não, aqui ó, só isso aqui mesmo Aqui ó, tem uma pequenininha Aqui ó, tem outra Vamos procurar aqui Aqui ó, tem uma pequenininha